Eu levo a sério, mas você me esfaça Você me desabessa, eu nessa de ouro E me remete ao fim que vem lá do sul Que insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Aprender, já poder sembrar Do que você visite, se dá ou não Oh, bebê